Polícia Federal desarticula quadrilha que fraudava órgãos públicos de várias cidades paulistas e também Brasília. O repórter Rafael Quinali está na sede da Polícia Federal e tem outras informações. Boa noite, Rafael. Olá, boa noite, boa noite a todos. O esquema era investigado desde março de 2011, desde março do ano passado. 18 pessoas foram indiciadas, 6 delas presas, incluindo servidores da Agência Nacional de Aviação Civil e também da Agência Nacional de Águas. As informações foram divulgadas hoje à tarde em uma entrevista coletiva aqui na sede da Polícia Federal, no bairro da Lapa, aqui em São Paulo. A polícia chegou até o grupo depois de investigar suspeitas de participação em um esquema de fraude em pareceres técnicos de órgãos públicos. O grupo usava funcionários de segundo e terceiro escalões para conseguir pareceres fraudulentos e beneficiar interesses privados. Três advogados e um empresário localizavam e entravam em contato com grupos interessados nesse serviço. A operação envolveu 180 agentes nas cidades de Cruzeiro, Dracena, Santos, São Paulo e também Brasília. Os indiciados vão responder por vários crimes. Corrupção ativa e passiva, tráfico de influência, violação de sigilo funcional, falsidade ideológica e falsificação de documento particular. No caso dos seis presos, soma-se também o crime de formação de quadrilha. As penas variam de 2 a 12 anos de prisão. Estela? Muito obrigada, Rafael. Uma boa noite para você. Boa noite.